Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico Hoje nós vamos falar sobre coisas que você precisa saber sobre magia Muita gente aí é atacado por forças mágicas Coisas acontecem na vida das pessoas que elas não conseguem explicar E de certo modo toda a magia está envolvida nisso Claro que existe a magia do bem e a magia do mal Nós vamos falar sobre tudo isso e é daqui a pouco, logo depois da vinheta Bom pessoal, já vai deixando seu like aí Assina o nosso canal e aciona a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações E é isso aí Falar de magia, o pessoal acho que torce um pouco o nariz Porque quando você fala de magia, a pessoa já fala assim Isso é superstição, isso é bobagem, contos de fadas Você vai acreditar nessa bobeira Magia, imagina Se magia fosse verdadeira Então os times da Bahia, por causa dos candomblés Iam ser campeões brasileiros toda hora Iam ser campeões até do mundo Então veja bem, tem um monte de coisa, um monte de baboseira Que as pessoas não entendem de magia Porque a magia é o foco da vontade direcionada E para eu realizar um intento Eu preciso ter a minha vontade bastante forte e disciplinada De acordo com aquilo que eu estou querendo Se a pessoa começa a fazer um ritual e ela está pensando em mil outras coisas Não vai dar o resultado que ela está pretendendo Obviamente vai passar até muito longe disso Não vai dar resultado nenhum Porque a pessoa é fraca Ela não consegue mentalizar Ela não consegue formalizar a ideia daquilo que ela quer E também ela não planeja direito Ela faz o ritual Tipo assim Abertura de caminhos Mas a abertura de caminhos para quê? O que você faz da sua vida? O que você pretende com aquela abertura de caminhos? Você pode idealizar coisas E pode trabalhar com a magia em torno disso Mas isso aí é um dos aspectos da magia Porque a magia, na verdade A magia é um desenvolvimento mental e espiritual O conhecimento da magia desenvolve Te dá amplitude Desenvolve a sua paranormalidade Você passa a ter o controle Sobre os seus dons paranormais Os dons mediúnicos De uma maneira diferente Do que, por exemplo, o espírita Ou o mediunista, ele acredita Você tem o poder de controlar Através da sua vontade Aquilo que você deseja Então a coisa, ela fica bem diferente Do que a gente vê aí Pessoas jogando a sua mente Num turbilhão Recebendo espíritos Que às vezes são espíritos desinformados Espíritos sem luz Porque a pessoa não tem conhecimento Não tem entendimento Não tem percepção e nem evidência Ela vai que vai desenvolvendo Em qualquer lugar por aí E o resultado qual que é? Sempre o resultado é ruim Quando a pessoa não tem conhecimento De causa e efeito Agora, quando você entende Os mecanismos da magia Você entende também Que a magia pode ser utilizada Tanto para o bem Como para o mal É o caso da magia de luz Que são essas fórmulas Que você tem Para realizar magia Para poder abrir os caminhos Para poder harmonizar Entendeu? Um relacionamento Para você poder ter Alguma conquista Para você vencer uma demanda Enfim Todo esse princípio Da magia de luz Se baseia exatamente Naquele ponto De que você faz alguma coisa Que esteja atrelado A justiça Ou seja Você jamais vai utilizar De magia de luz Para fazer o mal A qualquer pessoa Mesmo que Essa pessoa Digamos Entre aspas Você entenda Que ela mereça um castigo Porque ela te causou Algum infortúnio No momento No momento Que você pensa Em destruir Alguém Automaticamente Você mudou A magia de luz Para a magia das trevas E ao invés De você ter Seres angelicais Seres de luz Te envolvendo Você vai começar A ter a influência De seres Trevosos Que vão Sim Te ajudar A fazer Essa maldade Vão te ajudar A encontrar Uma pessoa Um feiticeiro Que faça Mal para as pessoas Porque você tem O desejo De vingança Então magia Não é nada disso Mas quando eu falo De magia Que funciona Porque ela é Um mecanismo Veja bem Mesmo o feiticeiro Que realiza A magia Ele é um especialista Ele sabe Focar a vontade dele Ele sabe Encontrar Os elementos Que são necessários Para canalizar Aquela energia Destrutiva Contra você Evocando Espíritos malignos Que vão estar Próximos a ele E vão ser direcionados Para você Aliás Esses espíritos Já dominam Esse ser Vão dominar Também a pessoa Que pediu Vão entrar Na vida da pessoa Porque o karma Parece que já é imediato Eles começam A influenciar negativamente E as pessoas acham Tem a ilusão De que quem faz O mal Tem poder E triunfa Mas na verdade Não é bem assim Não A coisa Já é Meio terrível Até porque Tudo que as trevas Dá Eles vão tomar De você Alguma outra coisa Que de repente Pode ser até Um bem precioso Seu Então tem que tomar Muito cuidado Com essa parte Para você entender De que magia funciona Funciona porque Você tem uma ação Direcionada contra você Que vai pegar você Num momento de fraqueza Porque os espíritos Vão preparar O seu Mental O seu emocional Para ser De repente Envolvido Naquela forma De magia Trevosa Então veja bem Eles envolvem você Isso E assim As pessoas falam assim É mas isso aí Esse negócio de magia É porque É subjetivo O negócio A pessoa fala assim É Eu vou fazer um trabalho Contra você Eu vou te destruir Então a pessoa Fica com aquilo lá Na cabeça Então Tudo bem Ela jogou um comando mental Dizendo que ela está fazendo Vai fazer alguma coisa Destrutiva Contra a pessoa A pessoa pode absorver Aquele comando mental Sem dúvida nenhuma Mas na verdade Muitas vezes A pessoa que está sendo Atacada por magia Trevosa Ela nem tem ideia De que a pessoa Fez um trabalho Contra ela As vezes ela teve Uma discussão Com alguém Ou as vezes Ela foi vítima De algum trabalho De amarração Que destruiu A vida dela O relacionamento Dela E ela Herda Aquele mal Para a vida dela E a vida dela Começa a caminhar Para trás E ela não entende Porque na verdade Ela nem tem Digamos assim Um contato direto Com aquela pessoa Que fez o mal Mas a magia Atingiu a vida Da pessoa Porque na verdade Estava atingindo O cônjuge Que era a parte Interessada Que saísse Mas atinge O outro também E não atinge Só isso Atinge outras pessoas Da família Pode atingir Pessoas que estejam Morando na mesma casa Pode ser um parente Mãe Irmão Filhos Principalmente Crianças São atingidas Os animais De estimação Também Então veja bem Tudo isso Não é Por força De sugestão Hipnótica Não tem nada a ver Porque a pessoa Nem sabe Que a coisa está acontecendo Quando vê O negócio é abassalador Já está destruindo A vida da pessoa Então por isso Que você precisa entender O que? Que a magia Ela se baseia No foco da vontade Para o mal Ou para o bem Só que quando você Faz para o mal Você vai entrar Entendeu? Para as trevas E você vai se ferrar Também O karma Ele virá E olha pessoal Não é brincadeira Não aconselhe Fazer amarração Não aconselhe Você tentar destruir O seu inimigo Através de magia Não faça nada disso Porque se você fizer Você vai arcar Com consequências Com forças invisíveis Que você não tem o controle E que podem De repente Orientar a sua vida Para orientar até você Para fazer coisas Que você vai se arrepender E muito Olha aí Vários casos Que existem De homicídios De mortes Que são estranhos A pessoa sai matando Um ou outro Sabe Tem essas coisas também Então pessoal Outra coisa Em termos de magia Também Quanto mais você se envolve Com as coisas trevosas Ah não Eu quero Oeste Eu quero isso Eu quero aquilo Quanto mais você se envolver Com isso Pior vai ficar a sua vida Porque as trevas Não podem trazer luz As trevas Não podem abrir O seu caminho As trevas Não podem Dar pra você Aquilo que eles não tem Entendeu? Que harmonia Equilíbrio Paz Que é o que você busca Quando você realiza Um trabalho de prosperidade Você quer ter paz Na sua vida Você quer ter recursos Na sua vida Né Mas você quer buscar Isso nas trevas As trevas não vão te dar Nada disso Vão te dar o contrário Vão te dar É dor de cabeça Tá certo? Bom Há uma coisa Que é importante Que seja dito Porque muitas vezes A pessoa pensa Em magia Né Naquele Espetáculo circense Ou então Aqueles mágicos Que fazem aqueles negócios Legais da internet Mas aquilo é mágica De circo Aquilo é truque Não é realidade O mago não se presta Aquilo Porque um mago Não faz Não precisa disso Tá? Na verdade A gente não tem Pum Aparece Desaparece Eu poderia fazer Vários truques Aqui na frente da câmera Aqui pra você Mas isso é uma bobagem Entendeu? É apenas um truque Entendeu? Então não tem nada a ver É você Sabe Ficar assim Pensando Ah Porque Magia é importante Porque eu vou conseguir Fazer prodígios Na frente das pessoas Pra impressioná-las A gente não se presta A esse tipo de coisa Acontecem prodígios Na magia Tem prodígios Que falam nos grimórios Que você vai conseguir Parar a chuva Fazer chover Fazer Essas coisas acontecem Acontecem pessoal Porque são coisas Muito naturais Que o mago Ele tem o poder De influenciar Se ele tiver O foco da vontade Direcionado Mas ele entende Também Que ele não Vai perturbar Entendeu? As movimentações De energia Na natureza O que ele faz Ele desfaz Imediatamente Então esses tipos De prodígio Invisibilidade Fascinação Existe de fato Você aprende Isso naturalmente Como uma forma Assim De defesa Para você Não é uma forma Para você atacar Ninguém Não é uma coisa Para você ir Na casa dos outros Perturbar Quem quer que seja Se projetar Para fazer maldade Nada disso Apenas você entende Como funciona O mecanismo Porque na verdade O outro lado Da moeda Pode fazer isso Para te atingir E pode fazer isso Para pessoas Que lhes são caras Então é muito importante Que você entenda Bem Esses mecanismos A pessoa vem falar Sempre às vezes De grimórios De goés Esse tipo de coisa Grimórios Grimórios São o que? Livros Que foram escritos Na idade média São atribuídos A alguns papas Padres Membros da igreja católica Mas não se tem Ideia realmente De que aquela pessoa Tenha escrito Aquilo lá Entendeu? E você vê lá Fórmulas de evocação De demônios Com selos E tudo mais E a pessoa Ela quer enveredar Utilizando aquilo lá Para fazer um ritual E o resultado Qual que é? O resultado É o abismo Pessoal Assista o vídeo Anterior Que eu postei Sobre três pessoas Que resolveram Fazer Práticas previstas Em Grimórios E se deram Muito mal Assistam O último vídeo Postado Ok? Agora Nós temos também Uma coisa Bastante interessante Em magia Que fala assim Ah Você precisa Do contato Com seu sagrado Anjo guardião Para você Conseguir realizar O ato mágico E na verdade O contato Com seu sagrado Anjo guardião Não é o anjinho Da guarda Não é aquele Protetorzinho O sagrado anjo guardião É a parcela Do poder criador Dentro de você É Deus Adonai É a luz Que está dentro de você Que você busca O teu eu superior É aquele que te conecta Com o divino Então São fórmulas De falar São maneiras De se expressar Esse contato Com seu sagrado Anjo guardião É o contato Com teu eu sagrado Né? Então é o teu Contato com a luz Porque quando você Está na luz Tá? Você não tem vontade Realmente de fazer Nenhuma maldade Você está Na boa Você está bem As coisas estão Fluindo para você E esse contato Com o sagrado anjo guardião Te dá força Te dá poder Te dá proteção Para que você Faça as coisas Que são necessárias Entendeu? Sem prejudicar ninguém Né? Mas você vai entender Muitas coisas Porque Esse conhecimento Do sagrado anjo guardião Te dá amplitude Te dá conhecimento Te dá De repente O acesso Aos registros Akásticos Né? Aquela sabedoria Transcendental De muitas E muitas vidas Então Tudo isso É o contato Com o sagrado anjo guardião Que é Previsto Em alguns livros Que falam Inclusive Grimores também Como a magia de Abramelin Fala que a importância De você ter esse contato Para você realizar Qualquer ato mágico E eu concordo plenamente De uma certa maneira Você precisa Estar conectado Com a luz Para você realizar Magia Que funcione De verdade O que é magia Cerimonial E o que são Os aparatos mágicos A magia cerimonial É a magia Que o pessoal gosta De ver Porque o mago Usa os seus aparatos Que são a túnica Tem um círculo mágico Desenhado no chão Que ele não entende nada Cheio de sinais cabalísticos Que na verdade São os nomes de Deus Ou o nome de arcanjos Né? Que vão proteger Os quatro quadrantes Norte, sul, leste e oeste Para que você possa fazer Uma evocação segura Para que você possa Trabalhar Com magia cerimonial De maneira segura Protegida Só que é o seguinte Você tem que ter Bastante conhecimento Antes Porque não adianta você Não tendo vontade Focada Não tendo adestrado A sua mente Através de exercícios Espirituais Querer realizar Uma magia cerimonial Você não entende O significado Da túnica Da baqueta mágica Da espada Que é uma proteção Que você tem Do anel mágico Você não entende Muito bem isso E principalmente Você não entende O que são aqueles sinais Cabalísticos Desenhados no chão Não Você quer copiar tudo E fazer um ritual Vai dar com burro na água E de repente Vai abrir um portal Para coisas indesejáveis Não faça O que você não entende O que você não conhece O que você não tem domínio Tá? Não vai por esse caminho Porque você Alguém na internet Dio Olha Porque alguém na internet Te disse Olha Faça isso Que é legal Que dá certo Não vai nessa onda Tá? Às vezes as pessoas São mal intencionadas Então Isto Na verdade É magia cerimonial Mas a magia cerimonial É uma parte Do estudo da magia A magia Ela é muito mais ampla Você tem o estudo Das ervas Dos minerais Dos planetas Das energias Dos signos Você tem todo Um estudo Para você entender Melhor a natureza humana Né? A fisiologia Da pessoa Você tem que entender Tudo sobre O que é o ser humano Então a magia Ela te dá Esse entendimento É um entendimento Profundo Na verdade Sobre isso Você vai estudar Numerologia Né? Você vai estudar Os mapas astrais Você vai entender Tudo isso Tudo isso É magia Tá certo? E a parte alquímica Da magia Que são A magia De transformação Dos elixires Dos perfumes Daquilo que você faz Para ser atrativo Para determinadas coisas Então Esse é um outro Aspecto da magia Que é muito legal Que é muito interessante Certo? E o que é Então A teurgia A teurgia É vocação angelical Coisa que a gente Já fez Muitas vezes A gente até comentou E a manifestação Dos anjos É coisa assim Fabulosa Maravilhosa Nos faz bem Nos protege Nos ilumina E é muito interessante Que nesses rituais A gente tinha Muita informação Que nos eram passadas Por esses anjos Que se manifestavam Se manifestavam Nas pessoas Pessoas leigas Que estavam lá Que estavam participando De um curso E a gente fazia Essa evocação ao vivo Né? E as pessoas Recebiam informações Dos anjos Inclusive Prevendo Algumas coisas Que pudessem Estar para acontecer E tudo mais Então é formidável Né? A teurgia É absoluta Então conhecer O conhecimento Da magia angelical É algo formidável E realmente Traz luz Para a sua vida Tá certo? E quanto mais Você estuda isso Mais você percebe Que você não precisa Das trevas Para absolutamente Nada na sua vida Tá certo? Então pessoal É isso Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um like Para o mago Assine o nosso canal Acionando a sinetinha Para recebimento De avisos De novas publicações E para quem quiser Estudar conosco Loja Maisondelamagie.com.br É a nossa loja virtual Você clica Entendeu? Entra na nossa loja Escolhe o seu curso Você faz a compra E baixa no seu PC Ou smartphone E vai estudar E vai aprender conosco Tá certo? Então pessoal Um grande abraço Para vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau